Bom dia galera, tudo bem? Todo dia eu vou começar, bom dia galera, tudo bem? Meu nome é João, faço parte da equipe Tenha Metas, sejam todos bem-vindos a gente está fazendo todo dia agora de manhã uma análise rápida do índice do mini dólar para fazer relacionado ao day trade se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu curtir e deixe seu feedback que você está achando desses novos vídeos, o que você gostar de ver neles, o que você está sentindo falta todo o feedback de vocês é bem-vindo e ajuda a gente a melhorar e trazer coisa mais legal para vocês hoje, uma boa sexta-feira para todos, bora dar uma olhada lá a gente vai começar olhando um pouco como está o mercado lá fora a gente olha o mercado lá fora, não indica necessariamente que se lá está em alta aqui está em alta, mas dá mais ou menos no norte, de mais ou menos como vai ser o gap para a gente dar uma orientada, para a gente entender o que a gente pode fazer hoje se vocês olharem aqui, a bolsa americana e a Europa estão todas com uma alta bem considerável a Alemanha está até com 0,5% agora, esse vídeo eu estou fazendo agora 7,5% você vê, prova tipo, se você vem perto das 9, provavelmente pode ter mudado mas é sempre só lembrar, é só entrar aqui no site do Investing, aí vocês vêm aqui em cima o índice futuro, é bem simples, aparece aqui, tem a bandeira, dá para você entender caso você tenha alguma dúvida do que significa algum dos papéis, é só falar ontem a nossa bolsa fechou uma alta bem interessante, foi bem... na verdade no final da tarde a gente ainda estava comentando na live que todos os bancos no time in trade estavam comprados antes de ontem, foi exatamente, ele subiu tudo, mas a maioria dos bancos estavam vendidos e perto do final da tarde devolveu muito o papel ontem já foi ao contrário, a hora que chegou perto da tarde estava todo mundo comprado os bancos foi bem interessante, começou a subir mesmo, foi na realidade bem... que não é o Pablo falar, deu touro de ouro, foi bem legal então hoje provavelmente pode ter a projeção de abrir um pouquinho com um gap de alta mas como ontem alta foi bem agressiva, a gente vai ver o gráfico já provavelmente abre, não tem como a gente não passar nenhuma recomendação, tudo a gente vamos só olhar lá de mercado lá fora, está com uma alta bem baixa mas estão todos crescendo, ainda mais que agora que foi confirmado do Biden lá que o Trump realmente já perdeu, tudo certinho e eles estão com a posse do Senado lá agora vamos dar uma olhadinha o petróleo também está subindo, a SP500 está subindo a gente vai dar uma olhada também nos Bitcoin para dar uma olhada, só o ouro está caindo um pouco os Bitcoin, ontem a gente tinha comentado ainda mas ele está esticado, vai ter uma retração como ele está batendo topo atrás de topo às vezes a gente fala assim, mas o topo dele podia ser 120 mil até um tempo atrás e você viu que ele está muito além disso pode ser que ele... é difícil fazer uma projeção para ele hoje isso é um canalzinho de alto que ele vinha respeitando você vê que toda vez que ele faz uma correção ele está subindo com força nada impede de repente ele derreter de uma vez é difícil ver uma projeção de entrada agora na verdade é a mesma coisa que aconteceu hoje com Vale, Gerdau está acontecendo o Bitcoin, tem aqui também o Ripple que eu vou mostrar tem o Ethereum, estão todos com essa mesma situação tipo assim, está esticado, mas não quer dizer que não vai subir tem que pensar com muito carinho às vezes vale a pena um estudo eu mesmo vou fazer um estudo melhor sobre isso que por enquanto eu só estou analisando o gráfico eu não fui a fundo entender o que está acontecendo se tem alguma coisa relacionada a isso é interessante dar uma pesquisada galera e tipo, não tenta achar topo não indique tipo assim, que nem agora a gente está orientando 40, 190 dólares 40 mil isso não indica que é o topo dele e que ele vai voltar para esse canal aqui embaixo porque ele tentou fazer uma retração no dia de hoje e uns dias atrás ele tentou está com força compradora bem forte não entra vendido a não ser que você faça intraday mas olhando ainda não está indicando venda tem que dar uma olhadinha melhor se você olhar a inclinação de como está a inclinação da média de como está a inclinação da média do ativo está começando a ficar bem alta pode indicar uma possível correção mas tem que ficar muito atento porque a correção pode vir que tem que ser muito rápida que nem teve no dia 4 ela chegou a 27 chegou a 27,800 e no mesmo dia já voltou para 33 tipo assim, tem que ficar atento fazer um acompanhamento certinho eu entrei no Ripple nesse rompimento aqui se você pegar o gráfico anterior é outra criptomoeda ela ficou muito tempo lateralizada nessa região aqui do jeito que vocês estão levantando o gráfico diário bastante tempo nessa região como o Bitcoin estava subindo muito não é um achismo porque a operação era de rompimento passe e descompra eu deixei o rompimento aqui só que eu não imaginei que ia subir tanto realmente de cara já está com mais de 40% de lucro nela não quer dizer que o Bitcoin está subindo que elas vão subir mas pode ser que tenha alguma relação ela está reagindo bem ela conseguiu romper essa média de 20% fez um pullback legal aqui possivelmente no rompimento dessa altura dela dos 0,37 centavos de dólar ela pode engatar e subir essas marcações verdes que tem são topos anteriores que ela tem interessante no 0,46, 0,54 até no 0,80 pode ser que nessa região ela tenha alguma briga de preço mas pode começar a ficar interessante de entrar e ela ir embora são possíveis marcações para a gente dar uma olhada no Ripple no Ethereum também marquei uns topos que ele tem interessante ele fez uma coisa bem legal se você ver como o gráfico desceu bem com força pode ser que a é que nem fala assim como a Bitcoin está muito em alta está todo mundo falando de Bitcoin não é na mídia porque a gente nem acompanha mais os nossos canais que a gente vê sobre investimento como a Bitcoin não para de bater em alta você vê canal de YouTube está todo mundo falando de Bitcoin isso pode estar refletindo nessas outras moedas olhando pelo gráfico teoricamente está esticado mas você vê que quando ela fez uma retração hoje no dia de hoje ela subiu com muita força ela saiu de 1,63 já subiu de novo mais de 200 dólares de alta no mesmo dia ou seja ela está otimista também aparentemente está esticada segurou numa linha que a gente tinha antiga fica atento a essas linhas que você está vendo que respeita mesmo você vê que é uma linha antiga respeitou o preço não acumulada nesse preço agora vamos ver se vai conseguir romper às vezes ele faz um pullback nela para buscar essas daqui são as possíveis projeções que a gente tem para essas Bitcoin para essas criptomoedas às vezes se você acha que está muito esticado paciência porque eu também queria ter comprado na verdade eu comprei a 33 a Bitcoin eu vendia cento e pouco pensando que era um topo foi uma mega aprendi uma lição muito boa porque eu pensei que fosse um topo vende feliz mas o gráfico não indicou que era topo não tinha nenhuma coisa indicando reversão as médias não estavam próximas eu vendi simplesmente porque eu achei que era o topo e isso não existe galera é uma coisa que o Stormer fala que é legal não tenta achar topo e fundo não tenta achar não, eu quero comprar no fundo e eu quero vender no topo é muito difícil tem tipo e se você conseguir se você conseguir parabéns mas é uma operação bem difícil às vezes é mais tipo eu aprendi isso no Bitcoin nessa operação quando eu jurei deixei de ganhar muito dinheiro foi uma pena tipo assim eu tenho prejuízo no CBC essas coisas teriam cobrido tranquilamente a gente vai dar uma olhada e fazer umas marcações aqui no IBOV agora a gente vai ter que usar uma projeçãozinha de Fibonacci porque ele rompeu tudo que tinha para romper essas marcações que a gente faz galera tipo a gente está usando linha roxa para o diário linha amarela para o Diora está respeitando muito bem tipo inclusive eu vou até deletar essas Diora aqui de baixo que eu vou dar uma renovada nelas a gente coloca todo dia elas respeitam muito bem provavelmente não vai ter uma queda de mais de 6 mil pontos eu estou deixando essas marcações aqui antiga mas essa sexta-feira a gente vai deletar todas para a semana que vem começar de novo toda segunda-feira a gente começa e vai mantendo elas para chegar no final da semana a gente vai marcar agora o máximo que ele teve ontem que é um ponto interessante e aqui a gente vai marcar como que ele fechou ontem que são pontos bem interessantes aqui no meio provavelmente de horário de hora vai ter algumas marcações legais para a gente dar uma olhada está aparecendo aí certinho que está você vê que ontem ele meu foi muito subiu com muita força mesmo você vê como esse é o dia legal de operar a nossa hora que ele segurou nessa primeira linha que a gente já tinha marcado que era o topo que ele tinha feito ontem ele realmente o preço brigou fez uma correção para a média de 20 aqui nessa região a média de 20 e a verde galera a hora que chegou na média de 20 o preço segurou e depois era só comprar onde você comprasse dava bom tipo assim teve muita apareceu muitas vezes a intenção de compra estava um dia legal de operar tipo o certo era a gente ter a consciência de esperar dias assim para operar que tipo meu era só comprar que dava bom se você teve paciência de esperar um pouquinho era só comprar mesmo que dava bom tipo ah é se comprou foi comprou se você esperasse aceitasse uma pequena correçãozinha ele ia embora a gente está marcando agora nas linhas de hora aqui é uma região interessante possivelmente ele pode dar uma segurada nessa linha de hora aqui mais ou menos pode ser um possível ponto que ele vai buscar e a gente vai marcar esse primeiro ponto dessa média de 9 pode ser um possível está vendo que ele tem um canal que ele rompeu esse canal se você olhar no gráfico que intraday ele rompeu direto o canal e a gente fez esse estopo pode ser que agora ele faça um pullback nessa região entre os 121 que ele brigou ontem se você prestar atenção aqui foi uma região de briga ontem pode ser que ele faça um pullback nessa região fazendo uma correção e continue subindo tenha força a gente não tem como saber onde foi uma alta na verdade ficou de quanto que foi 3,46 é bem alto se você parar para pegar um gráfico diário cara ele cobriu muito se você pegar essa alta que ele teve seria um tipo semanas mais de semanas tipo ele pegou 3 e pouco nessa região seria o tipo ele subiu uma semana inteira num dia é um movimento por isso incrível que pareça o dólar também subiu não é uma coisa muito normal não dá para saber se isso vai ter algum reflexo hoje porque o dólar subiu e o índice subiu junto geralmente é mais ou menos inverso proporcional parece que o risco do Brasil também subiu um pouco eu posso estar falando besteira eu não olhei no site ainda lá eu vi alguém comentando no grupo hoje parece que subiu o risco do Brasil o índice do dólar não é normal tudo subir junto pode ser que alguma coisa tenha sido super valorizada e hoje devolva não sei fique bem atento é isso hoje lembrando é no dólar já vou falar nossa projeção para isso é hoje eu vou fazer uma projeção de Fibonacci que é bem legal a gente vai fazer aqui para ter um possível essa seria o Fibonacci que a gente teve do dólar que a gente fez o primeiro que seria a projeção dele na verdade eu vou até pegar um mais intraday vamos pegar do dia de ontem vou pegar do dia de ontem fazer uma projeção só do dia de ontem para a gente ter um norte de um possível caminho que ele possa ter a projeção de Fibonacci funciona como aqui é o 100% você pega do topo ao fundo de ontem eu estou pegando está no gráfico de hora mas é o gráfico no diário normal a gente vai pegar a primeira 61,8% vai subir aqui aqui para cima certinho eu coloco a 61,8% onde estava sempre para fazer a projeção agora a gente tem um possível ponto de alvo que seria mais ou menos o 126 só que eu acho que é um alvo bem distante particularmente a gente não passa nenhuma recomendação de compra ou venda mas é um alvo alto tipo para subir mais 3 mil pontos hoje seria tipo praticamente 5 a 6% em dois dias eu acho que é uma alta bem bem forte mas às vezes o cenário está otimista mas particularmente eu acho que não mas a gente não passa nenhuma recomendação de compra ou venda vamos dar uma analisada com calma e vendo durante o dia não fique atento tem as notícias claro mas o Scandal vai mostrar para a gente se tem força de compra ou de venda pode ser como que é um topo e é num topo sexta-feira pode ser que a galera dê uma segurada mas a gente tem essas marcaçãozinhas aqui a região desse canal de out 122 e pouco até aqui embaixo onde teve a briga do preço tem a média do canal são os possíveis pontos o dólar a gente também subiu legal a gente vai só renovar algumas marcações que a gente tem da máxima dele de onde que ele terminou não é uma coisa muito normal pode ser que hoje tenha alguma explicação lembrando que hoje tem payroll galera no dólar fica atento o payroll é quando saem as informações do emprego e desemprego nos Estados Unidos o dólar costuma na verdade até eu não sei operar isso ainda tem gente que sabe operar deixa a compra e a venda pregoada é um negócio que vale a pena isso tudo mas como não tem a ver meu operacional é mais um eu já vi gente operando no payroll o dólar faz um esquento absurdo se você tiver a oportunidade fica online na hora que estiver acontecendo eu não me lembro que hora que sai hoje eu não me lembro na realidade desculpa galera ainda sei se postar nos comentários eu não lembro que hora que sai o payroll tem que ver eu não sei se é 10h30 ou 11h30 por causa que tinha mudado o horário e hora que sai os candle mesh muito brusco é até engraçado de ver eu não sei operar isso mas tem gente que deixa a compra e a venda pregoada já nas duas extremidades se vai pra cima ele pega se vai pra baixo ele pega eu não sei operar assim não sei como funciona essas linhas que a gente tem marcada a gente não faz elas durante o dia eu não mexo nessas linhas durante o dia eu faço todas elas cedo se vocês olharem os pontos rosa e as pontas amarelas eles respeitam bem você tá vendo são linhas que o preço lutou quando rompeu fez região de pullback que é essa linha que eu fiz agora ou seja essas marcações que a gente tá fazendo cedo é muito bom pra te dar um norte pra operar e lembrando que tipo assim a gente não sabe se o mercado vai subir descer ou ficar lateralizado mas elas dão umas possíveis projeções ah se romper tipo assim que nem o dólar que ele tá hoje lá eu não olhei ainda tem como fazer arbitragem eu não vi como tá o dólar tipo ah se ele sabe com um gapzinho de baixo você sabe que ele tem a boa oportunidade de vir aqui fazer uma opa ele vem até aqui assim faz uma correçãozinha pra cá ô caramba não quer fazer faz a correçãozinha pra cá ganha força pra subir pode ser que ele corrija aqui faça pra subir ou suponha que ele abre faça o caminho contrário ele abre com um gapzinho de alta sabe que ele tem força pra vir pra cá já pode subir de novo ou ele passa faz uma correçãozinha num fibonacci desce pra cá sobe nessa linha e vai descendo pra cá tipo essas linhas dão norte de possíveis alvos e você sabe que são regiões essas marcações são regiões onde o preço briga mesmo ou seja possivelmente é um possível alvo ou onde pode armar compra e venda pra gente essas são as marcações que a gente tem pra hoje o dólar também ele deu uma subidinha mas ele ainda tá dentro da região dele de antes não tá muito além então vamos ver como que ele vai se comportar hoje na verdade eu achei bem interessante que subiu os dois juntos vamos ver se isso vai ter algum reflexo hoje é isso galera bom dia pra vocês bom trades gain pra todo mundo opere com responsabilidade stop hoje o o Júlio deu um show ontem porque ele falou o Júlio que opera comigo também o Júlio Alain o Júlio tava 3, 4 dias de gain aí eu acho que teve essa semana ele tomou um loss ele teve a capacidade tipo para respira aceita o loss ó num dia igual ontem galera tipo no dólar dá pra você fazer muito dinheiro se você pega uma entradinha que a gente falou por exemplo esse rompimento eu falei no vídeo de ontem à noite você pega esse rompimento assim e conduz pela média de 9 você faz brincando tipo ó vamos botar pelo menos 47 pontos pra um contrato 470 reais numa operação tranquila às vezes tipo assim meu se você tem um gerenciamento ah mas eu tomei dois stop um de 150 hoje um de 150 antes de ontem tô com 300 reais de prejuízo mas se você isso tá no teu gerenciamento um dia de gain assim sobra dinheiro tipo assim tenha isso na cabeça não fuza do seu gerenciamento faça um gerenciamento interessante se vocês tiverem dúvidas sobre isso posta nos comentários tem vídeo meu falando uma sugestão de gerenciamento de mil reais você pode adaptar pro seu capital ah eu não tenho mil eu tenho 10 mil tudo bem só faz as contas certinho mas mantenha a proporção tem no canal aqui e é isso galera bons trades pra nós bom dia e provavelmente eu faço a live de abertura hoje ainda que vai ter aqui às 10 horas a live de fechamento semana que vem o Lucas tá voltando bom dia pra gente bons trades galera boa sexta-feira pra todo mundo